Olá, violeiro, olá, violeira, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro, sou músico, instrutor musical e violeiro. Trago hoje para vocês a videoaula passo a passo da música Ferreirinha, que foi gravada por diversas duplas sertanejas, mas imortalizada na voz de Tião Carreira e Pardinho. E antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha com aquele seu amigo que gosta de viola caipira e sem a sua ajuda vai ser impossível para mim manter esse projeto aqui de pé. Como vocês puderam ver, ele não é muito grande e para as próximas partes, teremos exatamente o mesmo ponteio adaptado à letra de cada uma delas. Ah, e antes que me esqueça, minha viola está afinada em cebolão de Mi maior. Iniciando na sua introdução, nós temos um toque de moda de viola, onde usamos basicamente os acordes de La maior aqui na quinta casa e Mi maior. Mas realmente o grande segredo está por conta da mão direita. Então eu vou fazer bem devagar e explicar a quantidade de movimentos e o direcionamento em cada um dos acordes. Iniciando no La maior, nós vamos subir. E eu gosto de fazer isso com a dedeira, bem com a ponta dela, em um movimento quase que rasgueado, olha. Mais uma vez. Na sequência nós temos dois movimentos descendentes. E aí podemos fazer aqui com a parte de baixo da mão, né? Com os dedos indicador médio no La juntos. Seguindo, teremos mais um movimento descendente e um ascendente. Porém, esses dois são um pouquinho mais rápido que os demais. Então preste atenção. Desde o começo... Continuando, vamos para o acorde de Mi maior, fazendo dois movimentos descendentes. E finalizando com um movimento para baixo, sobre La maior. Bem devagar. Então como eu disse, tome bastante cuidado com a divisão rítmica que você vai aplicar aqui. Agora com relação ao ponteio, que vai estar acompanhando a voz, ele é distribuído em quatro tablaturas. Na verdade é uma para cada frase. A primeira é feita com a escala duetada entre tônicas e terças aqui no terceiro e no quarto pares. Então o primeiro número que eu falar se refere ao terceiro par, ao que está embaixo. E o segundo número é o que está no quarto par. 5 e 5 3 vezes 3 e 4 5 e 5 6 e 7 8 e 9 2 vezes 6 e 7 5 e 5 3 e 4 1 e 2 2 vezes 0 e 0 e 3 e 4 E agora eu vou falar também de uma outra possibilidade de estar executando o mesmo solo, só que mais centralizado aqui na região da 5ª casa, sem utilizar essas notas mais altas aqui na parte de baixo. E caso você tenha um pouco mais de independência já nos dedos e achar mais fácil, temos essa opção. Olha só. E aqui eu monto uma pestana na casa 5, pego aqui com os dedos 2 e 3, caio para o segundo e terceiro pares E aqui eu retorno ao caminho natural dela. Segunda parte, nessa vamos utilizar mais pares, então presta atenção. Terceiro e quarto pares livres 2 vezes E aqui eu vou armar uma pestana na 5ª casa Tocando o terceiro e quarto pares 3 vezes Sem soltar a pestana, vou adicionar os dedos 2 e 3 nas casas 6 e 7 Só tocando uma vez E aqui eu vou descer o dedeiro, segundo e terceiro pares 2 vezes Também com os dedos 2 e 3 Casa 6 no terceiro par E casa 7 no segundo par Só uma vez Solto Retorno no caso para o 5 e 5 Vou ferir o segundo e terceiro pares Duas vezes Seguindo mais uma vez com os dedos 2 e 3 Eu vou formar essa terça aqui nas casas 6 e 7 Do terceiro e quarto pares Vou tocar duas vezes Já solto e venho para o 5 e 5 dos mesmos pares Passando o acorde de Lá maior Pode ser tanto para baixo ou para cima Essa parte completa ficou assim Mais uma vez Mais uma vez Próxima parte Próxima parte referente à próxima frase Nós voltamos para os duetos entre o terceiro e quarto pares 5 e 5 3 vezes 1 e 2 2 vezes 0 e 0 1 e 2 0 e 0 2 vezes 3 e 4 2 vezes 0 e 0 2 vezes 1 e 2 3 e 0 e 0 E agora para finalizarmos essa última parte Estaremos trabalhando com o terceiro e o terceiro e o terceiro e o quarto e quinto pares Vamos começar com o terceiro e quarto pares nas casas 1 e 2 Tocando 3 vezes Tocando 3 vezes Terceiro e quarto pares livres Quarto e quinto pares nas casas 2 e 3 Quarto e quinto pares 0 e 2 Retorno para o terceiro e quarto pares livres Tocando duas vezes Quarto e quinto pares Quarto e quinto pares Quarto e quinto pares casas 2 e 3 Duas vezes 0 e 2 Quinto par livre duas vezes E finalizo com uma passagem aqui no acorde de Lá Maior da quinta casa Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham entendido tudo Vou ficando por aqui Um forte abraço